É um dia em que nós fomos presenteados e reconhecidos pelo nosso trabalho, em benefício do ambiente. Quando vocês se esforçam a fazer alguma coisa, sempre existe uma recompensa. Nós, como escola, sendo uma escola amiga do ambiente, também fomos poder compensar pelo nosso trabalho, na defesa que é a nossa casa, um beijinho grande a todos. Ele vai voar, é preciso agir. Já tomei o compromisso de olhar este jardim. Perceber de uma vez que ele está dentro de mim. Já tomei o compromisso de olhar este jardim. Muito obrigada, Diana. Eu dava-te um beijo aqui. Pronto, onde é que há vocês? Mertinho. Agora dá-se a sua presença. É uma returação. Obrigado, Mertinho. Alfazema. Pronto, obrigada. É uma alfazema, está bem? Já tomei o compromisso de olhar este jardim. Perceber de uma vez que ele está dentro de mim. Já tomei o compromisso de olhar este jardim. Perceber de uma vez que ele está dentro de mim. Já tomei o compromisso de olhar este jardim.